Olá, Diguinho, tudo bem? Me chamo Marcos. Tenho 29 anos de idade, adoro videogame. Tenho todas as plataformas. Meu pai comprou tudo pra mim. Tenho o Playstation 4, tenho o Xbox, tenho os videogames da Nintendo. Mas o que eu gosto mesmo é de jogar aquele jogo de dança, sabe, que tem no shopping, chamado Just Dance. Diguinho, o mais interessante é que eu sou um obeso de aproximadamente 120 quilos. E eu danço como ninguém. Adoro dançar. Sou muito frustrado pelo fato de nunca ter conseguido perder peso a ponto de me tornar um bailarino. Só que as coisas têm mudado um pouco pra mim. Há pelo menos sete anos eu me dedico a esses jogos de dança. E sinceramente, eu quebro recordes. Faço cada coisa. Tenho vários apelidos. O gordinho do break. O massa bruta da lambada. E o que eu mais gosto. O príncipe do passeio. Mas uma coisa tem me incomodado bastante de guinho. Aos 29 anos de idade, eu me dedico realmente ao videogame e à dança. E nunca tive tempo de pensar num emprego. Nunca tive tempo de pensar em ter uma profissão. A minha irmã, de 26 anos, é engenheira civil. Trabalha fora do Brasil. O meu irmão, ele é um administrador de empresas. Trabalha numa multinacional e ganha bastante dinheiro. E eu dependo de mesadas. Meus irmãos me dão dinheiro e meu pai também. Só que ultimamente... Meu pai não tem colaborado. Ele está me pressionando para que eu arrume um emprego ou tome um rumo na vida. Só que no mês de novembro eu tenho um campeonato de Just Dance. É esse jogo de videogame e eu quero vencer. Ele me botou para fora de guinho. Eu já não tenho mais um quarto. Estou dormindo na garagem. Ao lado do pneu do carro dele. E ele realmente não está tendo piedade alguma. Ele me disse ontem. Escuta aqui, balofão. Ou você arruma um emprego. Ou você está fora da minha casa. Eu me acho jovem, particularmente, para trabalhar já. E esse mundão me assusta muito. Eu sou um cara criado dentro de casa. Não sei nem por onde começar, diga-me. Eu tenho engordado só por depressão. Eu estava com 129 quilos. E agora... Estou com 144. Isso em menos de um mês. E claro que em novembro isso vai me prejudicar no meu campeonato de dança. O que eu faço? Eu achei que era uma história sensacional. Mas é a história de um vagabundo. O Pedro, você que mandou isso aqui para mim. Você achou que era legal isso aqui, meu? Uma história bacana. Uma história bacana, velho. Pelo amor de Deus. Você não gostou, cara? Olha, eu odiei a história. Eu achei uma história bacana, emocionante, cara. É um gordo que nunca trabalhou na vida. Fica jogando videogame dançando. Agora o pai está cobrando ele. Está falando, o que eu faço? Porra, vira homem, cacete. Mas é um drama, diguinho. Drama aonde? É um drama que você tem que resolver, cara. Drama é quem não tem o que comer. Que, meu, faltam as coisas. Que está doente. É igual um vagabundo desse. Né, que... Essa história é sua, né, Pedro? Padiguinho, eu mandei justamente para você resolver. Não é minha, é do ouvinte que eu recebi durante a tarde. Você não leu antes, passa a porra. Mas é ruim a história, Pedro. Padiguinho, sabe como é que é, né, cara? O ouvinte quer saber a história, tem que mandar para você, né, meu? O ouvinte vai opinar o quê com isso aqui? Aliás, você pode mandar 94601333, tá bom? 94601333, deixa eu ver, quer ver, ó? Quer ver, vamos ouvir aqui, vai. É, diguinho, cê tá certo mesmo, a história foi uma bosta. É, tamo junto aí, mais uma madruga. Ah lá, ó. Valeu, bom dia. Olha, olha, não tem nem o que opinar, a história foi um lixo, vai lá. Salve, diguinho, é o Márcio Uber. Ô, diguinho, que história bosta, diguinho, pelo amor de Deus, velho. Algo zoado, tio. Olha, a gente tá acostumado a ter histórias, dramas sensacionais aqui. E cê me manda isso aqui, Pedro? Ah, esse povo é um idiota. Esse povo... Cê, que idiota é você, velho, que mandou isso aqui pra mim, pô. Esse povo não entende do drama da pessoa. Cê não quer que mandasse pra mim. Pelo amor de Deus, o pai tá pressionando o garoto, pelo amor... É só uma criança querendo... 29 anos, uma criança. Lógico, a pessoa tá crescendo agora na vida, pelo amor de Deus. Tá numa decisão. Bom dia, diguinho. Que merda de história. Igualzinho a cara do Pedro. Uma bosta. Uma merda. Obrigado, valeu. Já repeti três vezes, vamos lá. Oi, Diguinho, Bob Tripé. Olha pra você ver que família... Que família que esse pobre garoto está vivendo. Ah, esse rapaz que é massacrado pela família. Que quer trabalhar. Trabalhar. Sabe que trabalho? Tira isso da sua cabeça. O cara é dançarino. O cara é um artista. O cara no videogame, ele é a bala. Sabe? Agora vai trabalhar pra quê? Já tem uns bastardos que trabalham. O irmão trabalha. A irmã trabalha. E o pai não entende. O pai é insensível. Tá? Agora esse pequeno garoto está sendo humilhado. Tá? Só porque ele quer dançar. Ele quer a carreira dele. Tá, pai? Tem uma vergonha na sua cara. Sabe? Se eu fosse esse cara, eu ia cuspir na cara do pai dele. A partir de hoje, eu vou morar com meus irmãos. Vou ser sustentado por eles. Porque a minha carreira é muito melhor. Tá? Vai lá, pequeno garoto. De 140 quilos. Vá, meu pombinho. Vai ser famoso. Tá vendo? É, Diguinho. É que o Pedro, ele gosta de surpreender, entendeu? E dessa vez, ele surpreendeu mesmo. Renata Nieves. É negativamente uma história horrível. Boa noite. Beleza? Tudo certinho aí? É o Marcelo da 99. Então, Diguinho, eu devo falar uma coisa pra você. Se eu pego o Pedro e esse gordo, desgraçado, vagabundo, que nunca trabalhou na vida, que tem um monte de videogame, eu trabalho pra caralho e só tenho três. Aí vem esse infeliz aí contra essa história do capeta aí. Meu, ia dar tanto tapa na cara e soco na cara dos dois, que até o RG dos dois ia ficar chorando. História do demônio. Vai pro inferno. Acho que falta a sensibilidade das pessoas, viu? A menina mandou um áudio que ela praticamente não fala. Vamos lá. Fala, Diguinho, beleza? Aqui é o Júlio de Bariri. Ô, Pedro, pô, meu, tá te defendendo aqui por causa do tigrão, que o tigrão tá pisando na bola com você, que você não tem talento de nada. Agora você tá querendo provar que você não tem mesmo, cara? Como se tivesse uma história lixa dessa daí, cara? Porra, se liga, seu mamute. Eu acho que essa história é sua mesmo, bem que o Diguinho falou. O S.O. é do seu irmão, seu banhudo. Cara, olha, Pedro, você sempre me dá histórias aqui, que eu leio numa boa, né? Certo. Mas, cara, você me deu uma que eu tentei ler, eu tentei dar uma emoção aqui, mas não dá, porque a história é ruim. Mas eu diguinho... Esse é o tipo de história que você tem que filtrar. Se tiver no computador só essa história, você tem que fazer questão de imprimir e rasgar isso, porque é muito ruim. Mas você não ficou sensibilizado com a história do rapaz? Não, ninguém vai ficar, bicho. O cara tem dinheiro, tem saúde, fica dançando num fliperama. Um gordo ridículo desse. Vamos lá. Bande coruja, até as cinco. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Bom dia. Além do vagabundo, ainda é um viado, né? Porque se ele só presta pra dançar, daqui a pouco ele vai começar no balé. Em cima da vara ainda. Não, ele não disse isso, né? Ele apenas disse que dança no videogame. Boa noite, Diguinho. É o Júlio Tanque, de Mogi das Coisas. Ô, Pedrão, você pisou na bola, hein, Pedrão? Caramba, mano. Deixa de ser lixo, mano. Põe alguma coisa que presta, assim. Essa história é ridícula. Acabou o programa. Você tá se escondendo na história aí, né não? Seu gordo, cagado. Seu... Só eu consigo traduzir a língua dos cachorros. Só eu. A força do dia. Nossa, Pé, super entendi. Diguinho, por favor, Diguinho. O quê? Nada não, segue em frente. Peraí, tem alguma coisa nessa frase que você... Não, 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 não. Diguinho, por favor. Eu consigo traduzir a língua dos cachorros. Peraí, eu vou achar isso aqui de novo. Não, 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 não. Por favor. Peraí. Nossa, Pé, super entendi. Não, Diguinho, não, não, Diguinho, 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 Diguinho. Peraí, não, para. Vamos falar da história. Deixa eu ver, peraí, peraí. Não, não. Nossa, Pé, super entendi. Ah, entendi. Diguinho, Diguinho. O quê? Você tá ouvindo, para com isso. Ah, tá. Por favor, para com isso. Ah, então ela tá... Não, 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 para, vamos em frente. Fala alguma coisa para ela, peraí. Não, 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 não. Vamos lá, vamos falar da história, cara. Olha, você gatinha da Casper Líbero. É, Casper Líbero. É, é, né? É, Casper Líbero. É, não é Casper Líbero, né? Onde ele estuda, Rafa? Não, lugar nenhum, lugar nenhum. É FEMI. AIMBI. AIMBI, Manubi? É. AIMBI, né? Então, é você que desfila na... Na X9, Paulo. Não, Diguinho, Diguinho, Pau, Diguinho! Diguinho, não vamos desvirtuar o foco. Vamos falar aqui da história do rapaz. Não, olha, você acabou com o programa. Olha, você trouxe uma história para mim hoje absolutamente horrorosa. Mas acho que as pessoas, ao invés de ficarem me ofendendo, deviam aconselhar o coitado do rapaz, entendeu? É um drama. O cara com 29 anos, ele ainda não sabe o que fazer da vida. Nossa, Pé, super entendi. Nossa, Pé, super entendi. Eu tô margatinho, dormi. Para, por favor, cara, isso não tem graça, viu? Diguinho, Tiago Santos, o Pedro quis derrubar a audiência, meu irmão. A história é dessa aí, o cara que sacode a jaca, vai pro inferno, rapaz. Você falta no murro do queixo, de baixo pra cima, num vagabundo desse aí, que rapidinho ele caça o rumo de trabalhar. Vadio da peste. Olha, eu também, sinceramente, eu fiquei com vergonha. Eu achei que a história ia melhorar, e não melhorava. Meu Deus do céu, é isso aqui mesmo? Vamos lá. Olha, Diguinho, se fosse o tigrão que estivesse aí, o tigrão tinha lido essa história, entendeu? E já tinha eliminado essa história aí, viu? História de bosta. Mas o Pedro não é incompetente? Chiquete. Não quer falar nada, não, Pedro? Não, Diguinho, as pessoas não comentam a história do rapaz. Não, 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 não sobre a história, sobre o seu coração. Não, Diguinho, eu prefiro não, porque eu tô me precavendo, entendeu? Diguinho, dá um soco na cara do Pedro aí, manda-se dar um gancho nesse animal, pelo menos uns três dias. Estoura, trocou, animal. Porque ela disse que iria escutar, entendeu? Então, tô um pouco meio que... Nossa, Pedro, super entendi. Nossa, Pedro, super entendi. Velho, sério, eu mato você, cara. Eu estouro seu bucho fora, juro por Deus. Você quer que eu mande meu currículo de afim também? Não, 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 para, 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 para. Isso é uma mancada. Para. Bom dia, Diguinho, soneca? Que isso, Pedrão? Pô, cara. Ó, vou te dar a dica secreta para você conseguir conquistar, viu, coração? É o seguinte... Olha lá, na hora que o soneca ia dar a dica, ele vai e me dorme esse danado aí. Como é que pode, né? É um dos sete anões, né, cara? Olha o soneca, grande soneca, aquele abraço garoto. Vou pôr um áudio aqui, Pedro, que você vai... Não, 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 não coloque esse áudio, por favor. Ah, não está ouvido. Eu espero que não, né, espero... Amanhã tem aula, né, espero que já esteja dormindo. Pedrinho, blá, blá. Pedrinho, blá, 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 blá. Oh, I'm a widely medium, oh, see, from my growing dreams. You had a temple, my friend gave me dream to my dreams. How could you leave me when I needed to possesses? I had a dream behind you. At present night, they told us what you must to find. Baby, hey, wandering, 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 I will swim, kiss me, tell me that I'm all good, like. So long as the union, we are all... If please, please speak to me, tell me how I... So calm as the union, we know all... Olha, é... 3743313. Olha, se você quiser acessar meu canal no YouTube, é canal Bunda de Vaca, tá bom? Você vai lá, procura canal Bunda de Vaca e acessa o meu canal, tá? O canal mais legal desse Brasil. Olha, o Pedrinho Blombom maravilhoso, né? Fazendo grandes músicas aí pra esse Brasil. Guilherme, tudo bem aí? Fim de rapariga, tá contando a história dele, alguém dá uma cabeçada no céu da boca dele. É o negão do Guarujá, Jaraguá, melhor dizer, depois de uma porcaria de história dessas, vou emendar com o Pedrinho Blombom, parabéns. Acabou de jogar a última pá de cal no programa. A Mari mandou nessa mensagem pra gente. Deixa eu ligar pra ela, Pedro. Não, Diguinho, nem pensar, cara, nem pensar. Vou ligar. Não, você nem tem o telefone. Bom, quer apostar? Não, aposto que você quiser. Vou ligar do meu celular aqui, ó. Se ele for estar longe de você, você não tem como você... Não, 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 nem pensar nisso, por favor. Não, Diguinho, para de graça, por favor. Você não tem como fazer isso, você nem sabe o número. Não, Diguinho, para com isso. Para de graça, por favor. Para, Diguinho, para, Diguinho. Diguinho, chega, 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 chega. Me dá celular, me dá celular agora. Não, me dá celular, Diguinho, me dá agora. Me dá, me dá, por favor. Calma, calma. Me dá. Para, Diguinho. Para, Diguinho, por favor. Tá dormindo, vai acordar, vai acordar a criatura, por favor, meu, por favor Quem é que passou a língua em cima da Cláudia? O Diguinho Nossa, Pê, super entendi Acabou a graça, por favor, meu Nossa, Pê, super entendi Tô suando frio aqui, pelo amor de Deus Não, 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 por favor, não, por favor, não, por favor, para com isso Por favor, não faça isso, mamãe Não, por favor, não faça isso, mamãe, por favor Beleza, obrigado Não, 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 Diguinho, pelo amor de Deus Tá bom, tá bom, não, sério Isso é uma sacanagem Vai dar tudo certo Vai dar uma mancada sem tamanho Tá, fica, fica calmo, viu Inspirar fundo Lindomar maquiado, quem passou a linguiça não tem dó do próprio, é verdade, viu E aqui o Paulinho, o biscoitinho do Pedro está ouvindo, hein, Diguinho, ó É verdade, vou pôr o áudio aqui de novo Diguinho, fala pra ela mandar o currículo sim, o Jeffrey Dahmer O Silas Rodrigues também com a gente Ah, Diguinho, fala pra gatinha da Inbi Mandar uma foto pra gente, viu Já que o Pedro não tem chance mesmo, ó É o Jeffrey Dahmer Diguinho, é, tudo bem? Logo hoje que eu fiz uma música pro Pedro Ele faz isso, Diguinho É, faz o que? Eu não entendi, vai lá Ó, Diguinho Aqui é o vovô transudo, aí, no Hambúrgula Grande do Sul Tem uma musiquinha pro Pedro O Pedro tá namorando, tá de Tiquinho duro É, nossa vovô transudo, olha, você com certeza é o mais sem graça do dia, viu Pelo amor de Deus, que velho sem graça Coisa horrorosa Será que dá pra parar? Será que dá pra parar? Você é vivo? Você ouviu, Pedro? Eu ouvi, para com isso, por favor, viu Será que dá pra parar? Isso, tem uma mente sem graça Nossa, Pedro, super entendi Ah, não, olha aqui, por favor, cara Muito chato, muito chato Ah, nossa, Pedro Super entendi Ah, olha aqui, né Acharam uma música minha que eu acho ótima, né Essa aqui é muito boa, né Qual? Good night, boa noite Good night, boa noite Muito boa Good night, boa noite Good night, boa noite Olha, é bem boa, né Não é, Pedro? Horrível De noite, boa noite Good night, boa noite Boa noite Good night. Boa noite. Porcaria, né, meu? Porcaria é só cara lixo aí. Não, só tem isso na letra. Uma letra de três palavras horrível. É só cara lixo, né? Só cara, vou ligar pra menina. Não, você não vai fazer isso. Você não tem o WhatsApp dela. Você não tem, cara, duvido. Cara, olha, em um dia eu consegui. Eu mandei pra ela. Cara, se você fizer isso, cara, eu juro por Deus. Não, se você fizer, não. Eu fiz. Se você fizer, não. Já tá feito. Olha, Diguinho, juro por Deus, cara. Você nem brinca com isso. Não, você não brinca com isso. Eu sou capaz de te matar. Juro por Deus. Ué, mas eu quero te ajudar. Eu vou estourar o seu bucho fora. Eu tô aqui pra te ajudar. Ah, tô vendo. Que grande ajuda. Eu tô aqui pra reunir amores. Ah, tô vendo. Expondo áudio da coitada. Nossa, que grande ajuda. Ela não é uma coitada. Ela é uma mulher e que é um homem. Mas, infelizmente, você é um rato. E não consegue dar medo. Falar duas frases com a menina. Mas hoje tivemos uma boa conversa, tá certo? Ah, tá. Boa conversa é uma conversa genérica. Boa conversa é aquela que ela fala. Ó, vou pegar no seu pinto. Essa é uma boa conversa. Mas que é isso, Diguinho? Você fala assim, nossa, que peito maravilhoso você tem. Nossa, meu Deus. Se você estivesse aqui, nós tava... Né? Nós jamais... Agora não, você fica, não. Olha, vamos com o brasão da Barroca, Zona Sul. Mas, Diguinho, isso aí é só depois do casamento, cara. Pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Diguinho. Olha aqui, ó. Irma não sobe aqui pro Japão. Tô no trampo até as 17, né? As 5 da tarde, no Japão. Ligada na Band. Vou te pedir um favor. Para de maltratar o Pedro. Tá? Beijos da Neide do Japão, né? Ah, tem mais aqui, Band Coru... Ô, Pedro, você lava essa boca antes de falar do Diguinho, entendeu? Você tem que respeitar a história dele. Sim. Você tá achando que as músicas do MC Baleia são boas? É. Renata Nieves. Agora que ele virou MC Baleia... Não existe a MC Baleia. Não existe. Não existe. Uma música editada... Isso aqui não é... Quer que eu pegue aqui, morango doce? Não, não vai colocar nada. Adiante, você vai cantar no dia 6 lá com o MC... É... MC Roma. Não, eu não vou cantar. Essa música não existe. Vai cantar sim, Pedro. É um monte de áudio avulso de WhatsApp. Isso nem é música. Não vou cantar. Ela é. Eu adoro a Xé. É. Faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Nossa, Pedro, você mandou bem aqui, hein? Obrigado, Diguinho. Obrigado. Bonito, né? Meu amor foi bem legal. Eu sei. Eu tenho o dom de emocionar as pessoas, viu? Vou tocar essa música na volta aqui, beleza? É. Verdade. É lindo, né, cara? É bonito essa música. Perla e Belo. Perla e Belo. Depois do Amor o nome da música. Hum... Não é? É. Eu sou radialista. Eu toquei essa música. Eu sei, né? Desculpa. Se eu quisesse, eu te perguntava. Ah, perdão. Eu só queria lembrar. Desculpa. Mas se eu quisesse, eu realmente eu perguntava. Desculpa. Perdão. Perdão por ser gentil. Perdão. Essa aqui, ó. Essa mesmo. Essa com essa, né, ó? Exatamente. É essa. Ah lá. Uma nota. Tá bom, tá bom. Não estraga a música, por favor. É, mais um áudio aqui que chegou. Ah, Edirinho. Quero deixar um salve pro MC Mob Dick aí, mano. Valeu.